A bola era no Martins, brigou por ela ali, lindo o lance do Martins. Matheus Soler fica com ela, pode vir pro chute! E aí, gol! A equipe do Novo com esse resultado vai se garantindo e brigando pelo empate. Bola na frente, vai na velocidade, vai Lisandro, vai Lisandro, tocou, a bola vai entrar, a bola vai entrar, a bola vai entrar! A bola vai entrar! A bola vai entrar, 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 a bola vai Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado.